Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Música Hoje eu trago algumas dicas para quem quer iniciar um programa de corrida A primeira coisa é uma avaliação física, que vai medir o seu nível de aptidão Pelo profissional da área Quando você tem em mão essa avaliação, ela consegue trazer dados para vocês Em que nível de condicionamento você está E através de um programa de treinamento, que deve durar em média de 6 a 12 semanas Isso vai depender do nível de condicionamento do indivíduo E aí eu falo para você que é sedentário, para você que não pratica uma atividade física Corrida é uma coisa simples e também extremamente complexa Se você tem uma avaliação 35 de VO2, que me remete a uma velocidade de 10 km por hora Isso mostra que você não tem um nível de condicionamento de correr de forma contínua Então o seu treinador vai fazer uma preparação para você com metros intervalados Que você intercale entre a caminhada e a corrida Para aumentar esse nível seu de condicionamento físico E que você consiga fazer uma corrida de forma contínua Por que é importante você ter um bom nível de força? Porque a corrida tem de 3 a 4, às vezes 5 vezes, dependendo do peso corporal A cada passada que você dá o seu peso corporal Então quando você está correndo é 3, 4 vezes o peso do seu corpo Isso evita você ter algumas lesões Como tendinite, dores no joelho, no quadril e no tornozelo Que são as lesões mais comuns no corredor Ter uma boa técnica de corrida vai te ajudar a você ser mais eficiente Na prática da atividade física E ter um gasto energético menor E consequentemente você vai melhorar a sua intensidade no treinamento Sem riscos de lesão Uma outra dúvida muito comum que todo mundo tem É qual o tipo de tênis que eu devo usar Normalmente você não precisa de um tênis muito sofisticado não Esse tênis tem que ser adequado para a sua pisada O padrão normal da corrida é uma pisada neutra Que os dois pés estão retos E aí a segunda posição, que é uma posição comum É uma pesada supinada Em que o pé vai para a lateral, para fora Ou uma pesada pronada Que a parte interior do pé vem para dentro Eu agradeço pelo convite, Maíta E lembrando que o importante é que você esteja sempre acompanhado De um profissional da área de educação física Que possa te orientar no seu programa de treinamento e condicionamento físico Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí